Quando eu me sinto só E já não ouço a sua voz Quando sozinho eu estou E eu te sinto tão distante Existe um caminho que me leva até Ti E é ajoelhado que eu consigo Te sentir E todos os meus medos não resistem e se vão E tudo é possível se eu me colocar em oração De joelhos que eu venço as guerras De joelhos posso sentir Sua presença De joelhos eu fico a sós contigo De joelhos nos tornamos bem mais íntimos Faz mover os céus Faz mover os céus A oração de um justo Faz Deus mover os céus Faz mover os céus Faz mover os céus A oração de um justo Faz Deus mover os céus Existe um caminho que me leva até Ti E é ajoelhado que eu consigo Te sentir E todos os meus medos não resistem e se vão E tudo é possível, tudo é possível Na oração, na oração Se eu me colocar em oração Eu vejo tudo acontecer Na oração eu posso enxergar As portas se abrindo e Deus abençoando As correntes caindo e o triste se alegrando Doenças são curadas, famílias restauradas Deus movimenta o céu ao som da oração As portas se abrindo e Deus abençoando As correntes caindo e o triste se alegrando Doenças são curadas, famílias restauradas Deus movimenta o céu ao som da oração Faz mover os céus A oração do justo Faz Deus mover os céus E faz mover os céus A oração, a oração, a oração A oração me faz enxergar As portas se abrindo e Deus abençoando As correntes caindo e o triste se alegrando Doenças são curadas Doenças são curadas, famílias restauradas Ao som da oração De joelhos eu venço as guerras De joelhos posso sentir sua presença De joelhos eu fico a sós contigo De joelhos nos tornamos bem mais íntimos As portas se abrindo e Deus abençoando As correntes caindo e o triste se alegrando Doenças são curadas, famílias restauradas